E salve, família! E vamos de mais um vídeo aleatório pra vocês, como sempre, né, mano? E aí, Vandrinho, fala aí do banheiro, como é que a gente vai, mano? A gente vai pra Goiânia! Família, só pra vocês terem noção, mano, da distância que é, mano. Olha aí, se liga, se liga no mar. Iba ao Paraíso, vamos ter uma de fuz, mano, vai chegar lá em Goiânia. Distância cabulosa, mano. 2 horas e 45 minutos pra chegar lá, velho. É uma viagem, né, mano? E assim que a gente chegar lá, mano, a gente vai correndo no shopping fazer o experimento pra vocês. Vê qual dos dois hambúrguer é melhor, mano. E bora pro vídeo. E eu não vou levar muita coisa, não. Olha, como a gente vai voltar amanhã, vou levar pouca coisa. Vou levar só o básico. E não pode esquecer o fone, né? Olhou tudo. Tudo ok? Tudo ok. Então pode fechar, né? Desgraça! Humor. Vou levar o sapatinho separado, porque tu vai calçado logo, mano. Porque eu sou mendigo, ela tem energia. Mendi... Ah, fala isso pra ela da Karina, que tu vai ver, mano. Ela vai te... Dá-lhe uma caçapada. Aqui, ó, chega, primo. Faz 7 horas. Bota aí, bota aqui, uma seta? 7 e meia. E tu, Ivanda? 7 e meia. 7 e meia? 7 e 45. Sopa! Mano, agora tu tá partindo pra ela. Qualquer coisa que acontecer aqui na estrada, eu vou gravando também pra vocês. O que que tu quer falar aí sobre essa viagem aí do nada, querida? É mais aleatória. Do nada, né? Partiu Goiânia, mano. Longe! Longe! E olha, piseira aqui, ó. Atualização do rolê, mano. A gente chegou 8 horas e 20, mano. Ou seja, ninguém acertou a aposta que a gente tem, né, mano? Se liga aí na continuação do rolê, que logo mesmo a gente tá indo lá fazer o comparativo do Zambulho. Mano, a gente acabou de chegar aqui em Goiânia, já é muito top, e o... Não, mas tá o que dela? Porque tá a minha prima, a irmã dela, e tá o que pra ela? É cunhado, tá cunhado, tá cunhado dela, mano. Vem cá. É, é cunhado. Mano, tô indo, mano, pra ir lá o Ivanda e o cunhado da irmã da minha prima. Mano, eu vou finalizar esse vídeo fazendo o teste lá do BK e o México. Que que tu acha, mano? Vai dar bom, não vai? Vai dar bom, vai dar bom. Mano, a gente acabou de chegar aqui no shopping. Como é o nome do shopping, mano? Plamboyane, Goiânia. Muito bom, mano. A gente vai lá procurar logo o MEC e o BK pra gente fazer. Vê qual que é o melhor, né, mano? Ah, velho. Ah, eu tô ansioso. Mano, é 3, porque tipo, pra não ter empate, né, mano? Se eu, tipo, preferir um e ele preferir o outro, é o nome pra desempatar esse bagulho. Galera, é porque eu não sou muito fã de vinho no shopping. Eu gosto de vinho no shopping pra gastar dinheiro. Por isso que eu tô vindo, né, patrocinador aqui. Pelo menos ele vai comer hambúrguer de graça, né, mano? Mano, vamos logo adiantando aí, ó. Deixa nos comentários aí. Vocês são do time BK ou são do time MEC e DOLO? A gente não achou o BK aqui. Aí o que acontece? Tem MEC e Bob. Então eu vou fazer o seguinte. Ele vai pegar o Bob lá e eu vou pegar o MEC. Vamos de MEC e Bob. Já que não deu certo, aí não tem BK. É. Mano, eu já pedi. Aí tu segura aí. Quando ela chamar lá, vamos chamar o outro, beleza? Já tá pago. Quando ela chamar, tu pega. O número lá. Aí eu vou pegar o outro lá pra gente fazer o teste juntos aqui. Então, família, como eu tava explicando pra vocês, vai, não tem o BK aqui, mano, nesse shopping. Aí a gente trocou o BK pelo Bob, que vai ser a mesma coisa, mano. São duas marcas diferentes e a gente vai ver qual das duas é melhor. Olha a diferença da embalagem, mano. MEC, tudo encaixotadinho e os outros parece que veio numa caixa de jornal. Veio um papel de jornal. Se liga, mano, na qualidade. Bora ver no sabor agora. Bora ver no sabor. O que desenrola? Vem muito completinho, mano. Velho, é a diferença, velho. O Bob's bem triste, mano. Vai, vai, vai. Parece que é x-pidão lá na esquina bem caprichado, velho. 9.8. Vamos ver agora o Bob's. Vamos ver agora o Bob's. Dono de Bob's agora. Em questão de sabor, o Bob's é melhor. Em questão de sabor, né? Sabor? Tá em parte, praticamente. Mais, vai. Eu dou 9 aqui. 9. E no MEC, no MEC, 9.8. Ah, então ponto pro MEC. Mano, eu dou 9,5, mano. 9,5. Tá bom o sabor. Eu acho que, eu acho que por causa do molho, do molhinho. Tá bem caprichado o molhinho. Mano, como eu falei pra vocês, o molho, o molho deixa ele mais saboroso, mano. Deixa mais saboroso e mais macio. Já o Bob's, como ele não tem muito molho, já fica um pouco mais, fica mais seco isso. Eu vou de MEC também, mano. O MEC ganhou disparado. Com o sabor, no molho, em tudo, né? Agora vamos ver qual que é a nota que ele vai dar, mano. Tem que pegar até a mesma nota dele, né? Vamos lá, mano. Vamos ver. Vou logo pro Bob's, aí depois tu vai dar nota, né? Depois eu dou a nota. Não deve se encolar, mano, porque o bicho não sei. Não tem como. Eu vou ser sincero. 10. 10 grãos, 10. Mano, como vocês viram aí, velho, não tem nem combate, mano. Disparado, MEC, né, mano? O próximo que a gente vai fazer vai ser com o BK. Quando a gente achar, né? Não sei quando. Vamos achar, se tem BK. Vamos levar os restos montados, né? Porque a gente não vai deixar aqui. Eu não expliquei direito pra vocês, mas a minha prima, ela tem uma irmã que mora aqui. Vieram visitar ela e eu vim na bagagem, né? Como sempre, na bagagem. Como sempre na bagagem, né? Uma penetra. Aproveitei pra fazer esse vídeo pra vocês, que eu tinha muita vontade de gravar. E desculpa pra vocês aí não terem achado o BK, né, mano? Mas esse vídeo vai sair, mano. Não sei quando, mas vai sair esse vídeo do BK aí. Mas o que temos pra hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva muito. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.